Deus pediu a Jonas pra que fosse onde Jonas não queria ir E Jonas preferiu entrar em um navio e fugir Todo mundo foge nessa hora, arruma as malas, corre e vai embora Um dia a gente volta pra dentro da vontade de Deus O mar então pediu e os marinheiros deram Jonas ao mar O peixe o engoliu e Jonas começou a pensar Ah, se arrependeu naquela hora, o peixe botou Jonas pra fora Assim ele voltou pra dentro da vontade de Deus Vai Jonas Yeah Uhul Sete Ah, se arrependeu naquela hora Blah O peixe botou Jonas pra fora E assim ele voltou pra dentro da vontade de Deus Uhul Ah, se nos arrependermos bem na hora Blah Os peixes nos colocam pra fora Quem sabe a gente volta pra dentro da vontade de Deus Uhul Tibu Aplausos Aplausos Aplausos